Fala aí Platinovski, você tá bom? Bem, feliz ano novo Platinovski, é isso mesmo, já estamos aí em 2022, né mesmo Platinovski? Bom galera, eu tô indo aqui ó, nessa ilha galera, nesse acampamento, né, tem muita gente galera que tem dúvidas, né? Alfa, o que que tem naquela ilha? Faz um vídeo lá naquela ilha pra ver o que que tem lá, né gente? Né tropa? Tem muita gente aí curiosa, né tropa? Já começou o ano aí, é, o Alfa já começou o ano então, galera, 2022 é tirando a dúvida de vocês, beleza? Então vamos lá naquele acampamento hoje, vou mostrar pra vocês o que é que tem lá, beleza? Bom, chegando aqui né Platinovski, já estamos vendo aqui ó, um helicóptero aqui afundado, né bem? No mínimo acabou o combustível, né tropa? Que ninguém ia pegar um helicóptero aqui, né? Bom galera, aqui, bom, não tem ninguém no reporte, beleza? Lembrando galera, que aqui tem vários rasteadores, é uma base boot que tem aqui, tá tropa? Pra quem não sabe, é, porém somente em servidores oficiais, tá? Aqui eu estou no servidor Civ, tá? É por isso que está mostrando na base boot, tá tropa? É, no servidor mod não tem ela, tá? Somente nos servidores oficiais, tá? Servidor Fúria, Blood, Civ, que nem eu estou jogando É essa base que tem aqui galera, uma base boot gigantesca, tá? É a maior base boot que já teve no jogo, tá? Ela é totalmente full ferro, tá tropa? Tem vários boot aqui dentro, tá? É, aqui pra mim eu acho que não vou mostrar galera, porque já, já pegaram o luxo dela, tá? Lembrando Patinosos, pra vir aqui, você precisa, primeiramente, de uma arma com muita munição, tá bom? Uma roupa boa e muita bandagem galera, muita bandagem mesmo, porque você vai precisar, pode ter certeza disso, tá? E você tem que ter uma arma, nem que seja um revólver 38, tá galera? Mas você tem que ter, tá bom? Eu coloquei ali um combustível, tá? Aqui galera, não está mostrando os boosts, os guardas, porque já, alguém já pegou o luxo dela, tá? Então já mataram os guardas, mas aqui dentro está cheio de guardas, tá? Então você tem que ficar abrindo a porta e matando os guardas, tá? Com um revólver 38 dá pra você matar eles tranquilamente, tá galera? Porém, é um pouco difícil, tá? Você vai gastar munição, tá bom? Então você tem que ficar, aqui dentro também tem uns boosts atirando, tem uns boosts atirando de pistola É, eles ficam meio bugados aqui galera, então é bem fácil você matar eles, tá? Só que você, uma hora ou outra, vai te acertar uns tiros, então você vai precisar de muita bandagem, tá galera? Nem vem aqui, se você não tiver bandagem E, o problema galera, desses boosts, desses guardas que fica guardando essa base, é o problema Se um deles te matam, é, mostra pra você, é aonde que você tá, tá? Mostra no, por exemplo, o avião, quando o avião te mata Aqui nessa caixa é onde fica a primeira quantidade de loot, tá? Fica, se eu não me engano, 500 steel aqui nesse baú Fica 500 steel, fica combustível e fica armas também, tá galera? Armas boas, tá? Enfim, fica loot de base boost, né tropa? Nessa base boost aqui galera, eu acho que eu não tenho como pegar o gabinete, tá? Pelo menos eu nunca vi ninguém pegando o gabinete dela ou tentando, né tropa? Até porque é uma base de ferro, então não tem porque você tentar pegar um, é, o gabinete de uma base dessa, né tropa? Bom, já mostrei pra vocês ali onde fica o primeiro baú de luxo, tá tropa? Agora aqui ó, pra abrir essa porta, ali em cima ó, você precisa atirar lá ó Você atira lá, ela, a porta abre, tá? Agora aqui galera, tem uma outra porta lá na frente, onde você vai ter que entrar E ela é fechada, tá? Então você vai ter que colocar combustível também nesse, é, geradorzinho aqui, tá bom? Então tem que trazer combustível também, tá tropa? Você colocando aqui um combustível, galera, já serve, tá? Porque ele, é, você liga o gerador de uma vez, eu acho que ele não desliga mais, eu não sei porquê Mas isso sempre acontece, aqui eu vou colocar 20, mas só por colocar mesmo, tá tropa? Porque é só pra gastar combustível mesmo Aí galera, tem esses lasers aqui ó, você não pode correr de pé, viu? Porque esses lasers é os que guarda, é, o rastreador, tá tropa? Então você passa no laser, o rastreador ativa em você e te mata, beleza? Então você não pode encostar nesses lasers aí, tá? Você vai, você abaixa, só você ir bem abaixadinho, ó Não tem problema nenhum Pronto, agora aqui tem outro buraco E é o lugar mais difícil que tem de você passar, tá tropa? Nesse buraco aqui é fácil você passar, tá? Tranquilamente Só você pular aqui ó, pronto Cuidado pra não cair lá embaixo, você cair lá embaixo já era, spin pra todo lado E agora aqui tem outro gerador, galera Agora aqui tem uns segredinhos, tá tropa? É, se você pisar nesse, esse rastreador aqui ó É rápido, tá vendo? O rastreador aqui ó Cada porta dessa tem um rastreador Se você pisar no errado, ele vai abrir a porta onde tem um rastreador, ó Por exemplo aqui ó Ó, tá vendo? Abrir a porta do rastreador, ó Quase que eu morro E aí você acaba morrendo, tá? Então você tem que saber exatamente qual que é, tá? Dá pra você pegar a referência aqui do gerador, tá? Você tem que, é, tirar primeiro esse que desse aqui, tropa Ó, tá vendo o gerador lá na frente? Você pega ele de referência, tá? Deixa eu olhar aqui ó Tá com um geradorzinho que você vem aqui nessa porta aqui, tropa Né, nessa porta, nesse tapete ali, tá vendo? No do meio, tá? É, então é bom você marcar, tá galera? Porque se você abriu errado, você já sabe, né? Bem, você morre pro rastreador E, quando você morre pro rastreador, também Mostra, é, qual o rastreador que você matou, tá? No caso vai aparecer pra todo mundo lá O rastreador do atrapamento matou o alfa Matou, é, o china No caso meu nome tá china E depois você vai nesse daqui ó O de frente do geradorzinho O do canto, tá? Aí tem outro gerador que você tem que abrir também Abriu Vai porta, abre Beleza? E agora, por último, né galera? Que é esse daqui ó, tá vendo? O geradorzinho lá Você vai nesse do outro do canto aqui ó Do lado do gerador, tá vendo? E aí, tem o outro baú com o loot aqui ó Tá vendo? Aqui é porque já pegaram o loot também, tá? E agora lá em cima tem outra porta Então você tem que abrir de novo o geradorzinho Ligar o geradorzinho aqui E aí você vai Subir na porta E lá em cima é cheio de rastreador, o patch novas Então é bom que você tem com a roupa boa, tá? Porque se você morrer pro rastreador Vai aparecer no mapa aí pra todo mundo, tá? Eu acho que eu vou até morrer aqui Pra mostrar pra vocês como é que funciona, tá? E lá embaixo, galera Depois que você pega os loots Lá embaixo é cheio de loot, trova Cheio de boot, né? Aqueles guardas, tá, trova? Ó o rastreador, tudo ligado, ó E não adianta que ele descarrega não, viu, patch? Porque eles não descarregam nunca Ó o Tandês me atirando Ó lá, ó Rastreador É, detiro acampamento Então todo mundo no mapa sabe aonde foi que você morreu, tá bom? Vou tentar... Eu tenho uma cama aqui perto Vou tentar pegar meu loot de volta Mas vou tentar só uma vez também, trova Se eu não conseguir, eu vou deixar quieto Eu tava com o loot ruim só Eu só queria os cartão, né? Pelo menos eu tava com o cartão roxo Nem lembrei Eu achei que eu tinha jogado no chão o cartão roxo Até que eu fosse lá dentro Depois eu voltava, né? Aí, trova, ó O cara tá indo lá, ó O skate voador Já tá indo lá buscar, ó Tá vendo? Então se você morre por um boost aqui dali Ou por um rastreador Vai o mapa todo lá, trova Vai o mapa todo lá Eu falei, sei, sim, quente E eu tenho que radar esse cara Esse cara mó do lado da minha base, trova Vou ter que radar esse cara aí Ah, mas vai tomar o famoso Ai dele pegar meu loot Vai, cadê ele? Ué? Sumiu? Acho que ele voltou, né, trova? Ai dele pegar meu loot Bom, enfim, galera Vamos tentar pegar o loot aqui só uma vez Se eu não conseguir, que se dane? Eu vou deixar quieto Aí o tanto de boost, trova, ó Só que esses boost aí, galera Eles é fácil de matar, tá? Então você pega um SMG aí Você vem aqui e você regaça eles tudinho Aí eu peguei minha fama Minha SMG Eu quero é o cartão Só o cartão roxo, na verdade, eu quero O resto eu nem quero Não vai dar pra pegar, não Ah, munição só Ah, não vou nem pegar, não Ai, morri Ah, deixa aqui, deixa pra lá Olha lá, galera, tá vendo? Mostra qual que foi o boost que te matou, ó E o, aquele platinho safado Quebrou a roda do meu carro, né, trova? Olha aí, ó Tive que vir andando com o carro Carro roda quebrada Mas o carro do Alfred é bem Como eu falei pra vocês São seis rodas, né, galera? Então eu consigo andar no carro normalmente, tá? Independente de quantas rodas você quebra do carro Esse carro aqui, galera Ele é tão bem feito Que se você quebrar cinco rodas E deixar só uma Eu consigo andar nele normalmente Como eu falei, eu mostrei pra vocês aqui, tá? É por isso que eu falo pra vocês, galera Esse carro ficou perfeito É o carro de PVP, ó Consegui pegar meu cartão lá de volta, ó Eu fui lá na... É, abandoné... Na abandoné, não, não Fui lá na militar Já consegui fazer também, tá? Aí aproveitei e já fiz o cartão verde lá também Peguei um cartão azul Só na sala azul não tinha outro cartão roxo Então alguém já tinha feito, né? Vou continuar esse ali, ó Tomou, tomou, 27 Nossa senhora, agora aqui Eu errei tiro, hein? Ele é esperto, ele tá correndo, ó Aí, ó, tomou mais 27 Acho que ele tá com roubo de ferro Tomou... Nossa senhora, 237 Ó, mas não era pra ter morrido, não? Pelas minhas contas já foi 610 730 e 10 de vida Ó, esperto, boa, Platina É isso aí, é assim que tem que fazer, ó Já mete logo a fundação E já faz um quadradinho E já se tranca e acabou, filho Não tem mal o que fazer aí Ó, ia, boa Muito bom Jogou demais, Platina Aqui pro azar dele, troca Eu tenho uma bomba ali na base já feita, né? Vou pegar aqui minha base aqui do lado Pegar as bombas... Ih, ó lá o que ele fez, troca Meu, a mim tinha até aproveitado e corrido, Platina Ih, já tá cheio de gente aqui no repórter, ó Vai, põe a cara, vai Isso, vai, eu tomou 27, 27 Sui, 27 Tinha respeitado, cabelo Vai, boa Tomou mais 27 Caramba, cuidado Que explode, viu, Platina Vai explodir Eu avisei, eu avisei Vai explodir Não quis escutar Caramba Vou morrer igual a bosta Prontinho Então vamos pegar o lootzinho dele O que você tem de loot aqui, Platina? Ó, SMG Famas Beleza, bandagem O que mais? Madeira Ferro Aí tava fazendo cartão Aí tava mesmo Opa, chasse de carro Muito bom Perneira e capacete de ferro Boa Alpha só agradece bem Dá pra jogar Caveira Machado de pedra Beleza, galera Já levando o loot embora E tem uns personagens Trocando tiro aqui na base, troca Ó lá, ó lá Ixi, Nossa Senhora Ele tá lá ainda Não, Platina Quando você tá indo O Alpha já tá voltando Fazer tempo, bem O Alpha já foi E voltou umas três vezes Ele achou que eu tava lá dentro Ainda, tropa Meu Deus do céu Fui colocar a bombarde Pra me matar lá Senão eu já tava aqui Ele deu uns caras ali, tropa Trocando tiro, ó Acabou de matar o outro, ó Acabou de matar, ó lá É ele, ó É ele O Nick matou Não sei quem lá De 12 Matou de 12 ainda Por cima Oi, Platina Surpresa Você tá na frente Da base do Alpha Vem ser proibido, viu Surpresa Tomou 50 Caraca, deu 50 No corpo Que isso, tropa Ai, foi matar o Alpha De 12 ainda Ô, meu Deus do céu Tem muito que aprender ainda Platinovski Você ainda tem muito Que aprender Olha, ele tomou 50 No corpo E ele tava de De full osso Não entendi essa arma não Tem hora que buga, tropa Não tem lógica Mas é isso O vídeo continua amanhã Tamo junto a nós Valeu